Depare-se que porrada o bicho vai pegar. Primeiro Megadeth na sequência Slayer. 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 Tchau. 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 Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau. Tchau. Marty Frieden, lead guitar. Não lembro de onde eu estava Eu percebi que a vida é a game Mais sério, eu acho que a heart of the rules became Eu não tinha ideia o que aconteceu Minha vida passou por meus olhos Eu não lembro de onde eu falo Eu não lembro de onde eu falo Minha plana hoje Eu não lembro de onde eu falo Eu não lembro de onde eu falo Minha vida vive com mim Minha arde mine Tu me lembro de onde eu falo Tu me lembro Tu me lembro de onde eu falo Uma volta meلة Eu não lembro de onde eu falo W doute algumas palavras Música 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 And my merciless way of life Dark black past is my most valued position Hindsight is always 20-20 Looking back, it's still a bit fuzzy Speak on mutual issuer discussion Nice story! I'm a monster and inside you see the neck in me My hair is dead to me I'm in trouble for the leaves I am a catch to the edge I'm talking at the pits and the sounds of it is worth DREAMING! Hello, man, it's me again Because some do but never tamed me Gives me a migraine headache Thinkin' it down on the earth level Yeah, just keep on thinkin' it's my fault Thinkin' it's your two-a-kickin' distance Mankind has got to know It's limited Feel as possible as I need for the clothes I need For the stains on my hands and you don't know where I've been I'm in trouble for the things I haven't got to hit I'm in trouble for the things I haven't got to hit I'm in trouble for the things I haven't got to hit I'm in trouble for the things I want Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.